Fala Nação Alvinegra, estamos aqui no Bar do Cuscuz para o lançamento do Sócio Galo Doido 2020, um momento muito especial para a maior torcida da Paraíba. Vamos conferir como foi? Choque com o Igor, um dos idealizadores do Sócio Torcedor. Igor, fala para a galera como é que faz para se associar ao 3FootballCube. Bem, a partir de agora já pode acessar o www.sociogalodoido.com.br, já tem todas as opções para o Sócio lá. A partir de amanhã, também na Loja do 13, um ponto fixo para receber o torcedor. E quais as vantagens que o Sócio tem? Bem, nós temos cinco tipos de Sócio, na verdade, cada um com as suas vantagens. Nós temos o Sócio Galo Moral, focado para aquele torcedor que não mora em Campina Grande, mas quer contribuir. Então ele vai pagar aí uma taxa simbólica de R$ 13,00 e vai poder ter direito a dois ingressos por ano. Então quando ele vier a Campina Grande, seja no São João, seja no final do ano, quiser assistir o jogo do 13, ele vai ter essa oportunidade de rescatar dois ingressos. Os tradicionais sócios bronze, prata e ouro. O bronze dando acesso à arquibancada geral, o prata dando acesso à arquibancada sombra e o sócio ouro dando acesso às cadeiras. A maior receita que o clube pode ter é o sócio torcedor. Então que o torcedor venha nos apoiar, venha abraçar esse projeto para que 2020 seja um ano diferente, seja um ano de vitórias, um ano de títulos, de acesso. E é isso aí. Na verdade fizemos um projeto pensando diretamente no torcedor do 13, que ele possa vir alavancar o número de sócios, que a gente possa ser o maior da Paraíba também em número de sócios, como já é nessa imensa torcida, e conclamar a todos que venham fazer parte desse projeto para colocar o 13 onde realmente ele merece estar, que é no patamar maior que todos os clubes da Paraíba. Foi com essa que você acabou com o caixinha, foi com a 11? Claro. Hora de subir com ela, né? É. Estou aqui com o Ceará, o novo atacante do 13, um reforço, e ele foi apresentado no dia do lançamento do sócio torcedor. Ceará, como é ser apresentado num momento tão histórico para o time? É um momento muito feliz, poder ser apresentado num evento muito importante para o clube, e para todos nós que faz parte do 13, isso é muito gratificante. Está animado com a volta ao time? Muito, espero fazer o mesmo ou até mais do que eu fiz na minha primeira passagem pelo 13. O que você espera da temporada 2020? Títulos e muitas alegrias para a nação 13 anos. E o que você espera da torcida alvinegra? Que possa retribuir o carinho. Os novos planos contemplam muitas vantagens e benefícios para os associados. Além disso, estamos lançando o novo plano Galo Doide Moral, com valor de apenas 13 reais, para impulsionar o número de sócios e fazer o galo crescer cada vez mais. Então, nação alvinegra, já sabem, né? Procure a loja do 13, faça já seu plano de sócio Galo Doido, ajuda o 13 a ficar cada vez mais forte e garanta benefícios exclusivos. Só falta você para o nosso time ficar completo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti